Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês têm passado essas semanas aí? Aproveitaram para estudar ou para descansar? Eu, para mim, não tive descanso, porque essas semanas, na verdade, foram momentos de recuperação daquelas pessoas que, por algum motivo qualquer, não conseguiram entregar as atividades. Então, além dessa oportunidade que nós demos para essas pessoas, a gente ainda teve que corrigir os trabalhos, nós tivemos ainda um encontro numa semana inteira de atividades para nossos professores para tentar nos atualizarmos a respeito das várias aplicativos e recursos tecnológicos que nós temos aí para tentar melhorar a didática, para tentar melhorar a forma como nós expomos o assunto para vocês, talvez de uma forma mais interativa. O problema que eu tenho foi tão curto que a quantidade de recursos que nos foi apresentado ainda será necessário um tempo para você aprender a cada artifício que for ali exposto. Mas foi bastante válido também. Então, essa semana foi bastante interessante. Então, portanto, nós agora retornamos com mais essas gravações para que nós possamos dar continuidade à nossa disciplina de genética, ok? Pessoal, na última gravação, nós fizemos um vídeo relacionado a efeitos do ambiente na manifestação fenotípica, na expressão gênica. E hoje nós vamos passar para um outro assunto que seria e será, obviamente, herança e sexo. recordando que todas as nossas reflexões são retiradas desse livro, né? Se eu sempre posso te frisar bem para que caia alguém de paraquedas numa aula aleatória, saiba que o nosso roteiro é esse livro Genética na Agropecuária, do pessoal lá de Labos, que eu acho que é um livro muito bom para a nossa realidade uma vez que nós somos engenheiros agrônomos. Então, aí tem muitos exemplos da nossa área. Ok, pessoal? Lembrando, se qualquer adulto que vocês tiverem, por favor, entrar em contato comigo aí que eu vou responder, beleza? Mas é isso aí. Então, vamos começar mais uma aula de hoje. Bom? Peraí. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer, né? Que seria, já que o capítulo é herança e sexo, qual que seria a finalidade do sexo? Qual que é a finalidade? A única coisa engraçadinha é fazer, é prazer, é prazer. É, lógico. É prazer, lógico que é prazer. Mas, além de prazer, porque tem pessoas que sentem prazer em comer. Vamos dizer que você sente um prazer em comer uma carninha assada lá, uma picanha, sei lá, uma alcata, não é delicioso? Eu acho delicioso também. Tem gente que sente muito prazer em dormir, vai estar muito cansado lá, aí você vai e dorme, é até revigorante você dormir, né? E tem outros, vários tipos de prazer que você pode ter, né? Mas, então, vamos deixar esse lado, esse prazer aí. Vamos passar para um outro aspecto. Alguns poderiam falar reprodução. E, de fato, reprodução seria o escopo principal do sexo. Mas, poderíamos ainda chamar um pequeno detalhe. Por quê? Pessoal, reflita. Existem alguns animais inferiores, né? Eu digo, na escala evolutiva, e também várias plantas, que se propagam sem o sexo, sem a fertilização, sem a fecundação, né? Ou seja, propagam através da via assexuada, assexual. Lembra? Tem plantas que fazem isso. Você lembra alguma de cabeça aí? Puxa alguma de cabeça rapidinho aí. Vai? Um, dois, três. A cana, né? Por exemplo, é um tipo de planta que permite a propagação assexuada. É um exemplo. Podemos citar o eucalipto, podemos citar a banana, batata, enfim, morango. Podemos citar vários outros tipos de plantas que fazem isso. Mas, então a gente percebe que a propagação assexual também permite a reprodução das espécies, assim como a propagação sexual, que também permite a propagação das espécies. Então, a reprodução é interessante? Sim, com certeza. Mas eu vou mais além. Porque, quando realizamos o sexo, sejam os animais, sejam os vegetais, acontecem o fenômeno único na natureza, que nós temos lá na diferenciação celular, nas divisões celulares. Nós estamos lá na meiose. Lembre-se que nós estamos lá na meiose, que é a formação dos gametas masculinos, formação dos gametas femininos. Aconteciam eventos fundamentais que ampliavam a variabilidade genética da natureza. Nós comentamos lá, lá na metáfase 1 e na prófase 1. Na metáfase 1 acontecia a segregação aleatória dos cromossomos, portanto, dos genes ali dentro de cada um deles, obviamente, cada um desses genes ligados aos seus respectivos cromossomos. Então, segregação cromossômica na metáfase 1. E a outra fenômeno que chamou muita atenção foi o crossing novel, ou permuta genética, que acontecia lá na prófase 1, da meiose. Então, seria o fenômeno conhecido como recombinação gênica. Então, a gente vai ver que a segregação e a recombinação gênica são dois eventos fundamentais que acontecem durante a meiose. E, acontecendo a meiose, formam-se os gametas. Os gametas, depois, vão encontrar um com o outro para promover a fertilização, a fecundação, e aí originar um outro indivíduo, seja uma semente, seja um embrião de um animal, por exemplo. Então, a gente pode ver que o sexo tem essa função fundamental que é ampliar a variabilidade da natureza. Gente, se não fosse a ampliação dessa variabilidade genética, não teríamos a evolução. Como teríamos a possibilidade de surgir a evolução se não fosse essa diversidade genética. Outro aspecto interessante dessa variabilidade genética é nós, como engenheiros agrônomos, podemos trabalhar com o melhoramento genético de plantas, o melhoramento genético de animais. E isso é, inclusive, uma disciplina que nós vamos ter no próximo semestre. Vocês terão comigo, obviamente. Porque vocês têm aula comigo de genética, melhoramento vegetal e biotecnologia no curso de agronomia. Então, a gente vai ver a aplicação dos conhecimentos básicos auferidos aqui nessa disciplina. Então, a gente vai ver como que eu faço o melhoramento de um milho, como que eu faço o melhoramento de uma soja, por exemplo, na disciplina que virá no próximo semestre. Mas aqui na disciplina de genética é que está o pilar, ou os pilares que fundamentarão nessas próximas discussões. Então, a gente vê que o sexo, além de prazer, além de reprodução, também amplia sobremaneira a variabilidade genética existente na natureza. Portanto, pessoal, nesse capítulo, a gente vai expor um pouco desse significado biológico do sexo e da determinação sexual nas espécies. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com a determinação do sexo pelas condições ambientais. Então, a gente vê, existem vários exemplos da natureza, pessoal. A gente vai focar em somente alguns, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Ok? Mas se vocês virem algum exemplo que vocês... Ah, Ramon, eu li tal coisa aqui. O que você acha disso? Por que isso acontece? Eu tenho o maior prazer em responder. Eu só não fico muito pegando muitos detalhes, porque senão a aula não flui. Beleza? E eu sei que a videoaula, eu sei que vocês gostam de uma videoaula mais rápida. Então, eu tento sintetizar, né, na medida do possível. Então, vamos lá. Então, vamos ver como que o ambiente influencia na determinação do sexo, tá? Então, vamos pegar o primeiro caso em plantas, tá bom? Em orquídea. Na espécie Catacetum Fimbriatum. Olha que curioso. Você pode ver aí no slide que nós temos as flores femininas e as masculinas, tá vendo? Então, existe uma grande diferença entre elas, um dimorfismo sexual, né? Então, na flor feminina, os estudos científicos realizados já demonstraram que quando você coloca essa planta, essa orquídea, numa luminosidade muito intensa, né, manifestam-se mais flores femininas. Ao passo que quando você coloca essa orquídea sob condições de sombreamento, quando você for um telado, por exemplo, você proporciona a maior quantidade de flores masculinas, né? Então, muita luz feminina, pouca luz masculina, né? Então, é interessante isso daí, né? O efeito da luminosidade na manifestação da fenotípica. Nesse caso, seriam as flores, né? Curioso, né? Interessante. Outro caso aí, em animais. Isso acontece em jacarés, crocodilos e lagartos, né? Nesses répteis que nós elencamos aqui, as temperaturas mais elevadas proporcionam a formação de mais machos, enquanto as temperaturas mais baixas favorecem o surgimento de fêmeas. As temperaturas intermediárias, né, medianas, favorecem iguais proporções. E também tem casos extremos, que quando temperaturas muito elevadas em excesso ou frias em excesso, podem surgir os tipos hermafroditas, né? No caso de animais, nesse caso, jacarés, crocodilos e lagartos, né? E por que isso acontece, minha gente? Tudo está, tudo se resume à ação dos hormônios nesses indivíduos, né? Então, quando são temperaturas mais elevadas, favorecem a ação da enzimática desse tipo de hormônio, que são os andrógenos, que são os hormônios masculinos. Ao passo, com temperaturas mais baixas, favorecem o surgimento de indivíduos femininos devido à ação desses hormônios femininos, né? Então, é muito interessante esse tipo de visualização na natureza, como o ambiente influencia diretamente na determinação do sexo, ok? Então, seria um ambiente. Mas, temos, por outro lado, nessa aula de genética, obviamente, vamos falar de genes, de determinação genética. E é justamente agora que nós vamos elencar para vocês, que seriam a determinação genética do sexo. Bem, nós temos duas coisas aqui para falar antes de entrar no mérito da coisa mesmo. no capítulo 4 da organização do material genético, nós já comentamos algo a respeito disso, que existem cromossomos que são sexuais e cromossomos que são chamados de autossomos ou autossômicos. Esses cromossomos sexuais são aqueles relacionados diretamente da manifestação do sexo, seja masculino ou feminino, ok? Por outro lado, nós temos outros tipos de cromossomos que podem estar ou não relacionados à manifestação do sexo. Então, os cromossomos sexuais estão sempre relacionados à manifestação do sexo, seja masculino ou feminino. Em contrapartida, nós temos os autossomos, os cromossomos autossômicos, os cromossomos autossomos, que são aqueles que não estão relacionados ou podem estar alguns genes ali presentes relacionados, coisa que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Por enquanto, só guardem isso. Então, vamos lá. Então, evidenciamos que existem cromossomos específicos para determinação sexual. Aí, caímos nos tipos de sistemas que determinam o sexo, né? Então, nós temos basicamente três tipos aí. O sistema XY, o sistema X0 e ZW, tá bom? Você, o ser humano, qual desses três você é? Lembra lá do ensino médio, né? Qual que você é? Hum, 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 hum. XY, X0 ou ZW? XY, minha gente. Pelo amor de Deus. Lembre-se lá do ensino médio, vocês viram isso, né? Nós, os seres humanos, né? Somos relacionados a determinação sexual do tipo XY. Sendo que o macho é XY e a fêmea é XX, ok? Pelo macho ser XY, possui um cromossomo do tipo X, um cromossomo do tipo Y. A fêmea produz o X e X, tá bom? Então, o macho é XY, ele é heterogamético. Por exemplo, hétero diferente, gametas diferentes, óbvio. Um vai formar X e outro vai formar Y durante a formação dos gametas, né? São, no caso, nós, seres humanos, os espermatozoides. Um de um, uma célula em meiose formará uma aqui com um tipo, né? Com o X e outro tipo com o Y. Nós lembramos, obviamente, que lá no final do processo, numa formação de espermatozoides em formato de quatro células no final. Então, só recapitulando, seria, para deixar bem claro para vocês, né? Seriam dois tipos. Seria um X aqui, outro X aqui, um Y aqui e um Y aqui, ok? Mas, nesse caso, então, ele é denominado heterogamético, porque tem dois tipos de gametas possíveis. Um que vai carregar o X e outro vai carregar o Y, né? Então, nesse caso, quem determina o sexo é o homem, é o macho, né? No sistema XY, quem determina é o macho, né? Então, aí, você vê, por exemplo, que naquele povo antigão lá, aqueles velhão, sempre sentem aqueles velhão, ai, você não me dá, falando com a mulher lá, né? Com a esposa dele. Você não me dá o filho macho, você não me dá o filho fêmea. Na verdade, coitada da mulher, né? Ela não tem culpa nenhuma, o que o incompetente foi ele. É ele que não está escolhendo o gameta correto que está passando para a sua prole, né? E aí, não está formando o filho do sexo que ele deseja. Então, vê como que o conhecimento te esclarece, né? E aí, você tem argumentos para falar com as pessoas, né? Por outro lado, a fêmea, nós comentamos que é XX. Portanto, ela produz qual tipo de gameta? Somente do tipo X. Então, ela é homogamética. Então, o macho XY, heterogamético. A fêmea, XX, homogamética. Beleza? Ficou claro? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Ah, peraí, é bons exemplos, né? Sempre citar alguns exemplos aí. Sistema XY, nós, a maior parte dos animais vertebrados se enquadram nesse sistema sexual XY, tá? Poderíamos citar também inseto, drosófila, a mosca das frutas, mosca das frutas, né? Em planta acontece, sim, em lúpulo e cânhamo. Também são outros tipos de plantas que apresentam determinação sexual do tipo XY. Só um pequeno parênteses aqui, né? Nós vamos comentar mais para frente de plantas, mas são raras as plantas que apresentam o sistema sexual, tá, pessoal? Com relação à determinação de um cromossomo específico. Nesse caso, nos referimos ao XY, ok? Mas lá para frente, a gente volta nesse assunto. Continuando, X0. No sistema sexual X0, o macho, ele é X0, enquanto a fêmea é XX. Como assim X0? Não estou entendendo? É o seguinte, pessoal, o próprio nome sugere, o macho, ele carrega só uma cópia do X, né? Então, para o cromossomo sexual, imagina que ele é diploide, aquela espécie é diploide. Ele possui uma única cópia de X, enquanto a fêmea produz duas cópias, ela tem duas cópias do X, né? Então, isso é interessante. Então, quem determina o sexo nessa espécie? É o macho ou é a fêmea? Quem que é o heterogamético e quem que é o homogamético? Quem respondeu homogamético, a fêmea, está correto, porque a fêmea não é XX, então ela produz gametas do tipo X. E o macho? Produz do tipo X e do outro? Não produz nada. Então, nesse caso, ainda é o macho quem determina o sexo da sua prole, da sua descendência. Então, ele é o heterogamético, mesmo não tendo o outro cromossomo. Entenderam? Beleza? E agora, há exemplos também, né? Do X0. Quem é algum exemplo aí? Imenopteros, não, percevejos, né? Imenopteros, os percevejos, coleópteros, que são os besouros, nematóides e ortópteros, que é o caso dos gafanhotos, né? Então, são alguns tipos de seres vivos que se enquadram nesse tipo de determinação sexual, ok? E o último tipo que é o ZW. No ZW, aí eu pergunto pra vocês, isso aí é completamente diferente, creio que ninguém tenha visto isso aí, né? Quem que vocês acham que é a fêmea? Quem que vocês acham que é o macho? Quem que é o heterogamético? Quem que é o homogamético? E qual que é o cromossomo do homogamético? Vocês sabem ou não? Já estudaram o livro? Estou donado, né? Então, eu vou adiantar pra vocês aí. Vamos lá. No sistema ZW, ZW é a fêmea, ao passo que o macho é ZZ. Então, se a fêmea é ZW, ela é heterogamética e ela, portanto, quem define a sua descendência quanto a sexualidade, quanto o sexo, quem é o macho e quem é a fêmea, ok? Se o macho, portanto, é ZZ, tem um cromossomo somente do tipo Z, ele é homogamético, então, ele não determina nada desse tipo de espécie, né? Então, a gente vê aí no sistema X ítolo e X zero quem determina a descendência da prole, o sexo da prole, são os machos, ao passo que no ZW quem determina o sexo da sua prole são as fêmeas, ok, pessoal? Exemplos, então, de ZW. A maior parte das aves, ok, nós vamos encontrar nesse tipo de sistema sexual ZW. E inseto também, os insetos da ordem dos Lepidópteros, né, os Lepidópteros, que são as mariposas e as borboletas, elas se enquadram nesse sistema de determinação ZW, ok? Vamos prosseguir, então. nós comentamos, pessoal, deixa eu beber uma aguinha aqui. Fala demais, né, seca a garganta. Nós comentamos, né, que existem cromossomos sexuais que determinam quem será o macho e quem será a fêmea. Contudo, existem, né, genes e alelos neles, né, que determinam também a sexualidade ou sexo de uma certa forma, né. Então, nós podemos dizer que existem genes masculinizantes e genes feminilizantes que estão presentes em cromossomos autossomos. Lembra que a gente comentou, né, que os autossomos podem ter ou não genes relacionados ao sexo? Nesse caso aí, esses genes masculinizantes e feminilizantes é um caso desse. vamos pegar o exemplo aí da tilápia, tá? Então, nessa tabela nós vamos encontrar a expressão sexual em peixes do gênero saroterodon, né, na verdade, é o gênero da tilápia, né, em função dos cromossomos sexuais e do gene autossomo. Então, percebam aqui, olha aqui, eu vou pegar o mouse para poder visualizar melhor. percebam aqui, Y, W e X. Temos quantos cromossomos sexuais aí? Três. E a gente pode dizer que no caso das tilápias, né, quem determina a ordem em função do macho, né, seria da seguinte maneira, o Y é mais determinante para surgir macho quando comparado ao W e este em relação ao X. Então, seria a ordem maior, né, Y maior que W e W maior que X, né, e portanto, fica bem claro isso aqui no quadro, né, tá percebendo aqui, Y, Y, né, macho, 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 tá vendo? Agora, tá vendo aqui, Y, W, macho, macho, opa, tem um negócio diferente, uma fêmea aqui. Por quê? Porque existe um gene no autossomo, quando ele está em homozigose recessiva, Azinho, Azinho, portanto, ele orienta para a formação do sexo feminino. Ao passo aqui, se tiver uma cópia do dominante A, um traço, orienta para a formação do sexo masculino. Então, perceba aqui, que ele tem um cromossomo sexual, W, Y, tá vendo? Macho, macho, mas, por ter a homozigose recessiva, naquele gene autossômico, né, que é um gene localizado no cromossomo autossômico, né, ou no autogênio, ou cromossomo autossomo, que é a mesma coisa, formou fêmea. E pode ver que toda vez que tem Azinho, Azinho, forma o quê? Fêmea, 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 e fêmea, independente do cromossomo sexual. E por que isso é importante saber, pessoal? Porque vocês sabem muito bem que a tilápia é uma carne de peixe muito explorada comercialmente, né, e quando nós temos machos, o macho ele ganha peso muito mais rápido quando comparado à fêmea, né, então esse tipo de conhecimento, ele pode ser explorado para a produção de maior quantidade de machos em relação às fêmeas. Então você vai ter uma maior otimização de produção de carnes a partir desse sistema produtivo, né, então é muito interessante esse tipo de conhecimento. existe até a possibilidade de utilizar hormônios, né, para a conversão sexual de fêmeas em machos nesse tipo de psicultura, ok? Então isso é muito interessante aí. Pessoal, e nós vimos então que temos cromossomos sexuais, né, e ele pode ser de diversos tipos, né, e isso é tão curioso que quando nós elucidamos para vocês alguns aspectos de fatores ambientais determinando o sexo, ficou claro, eu espero pelo menos ter ficado claro, que, por exemplo, lá em répteis, anfíbios, e peixes, na maior parte deles, não existem cromossomos sexuais específicos, não existe XY, não existe X0, ZW, a maior parte não existe, a maior parte, tá? Então isso nos leva a crer, do ponto de vista evolutivo, que os cromossomos sexuais, eles evoluíram relativamente, de uma forma recente, porque a maior parte dos mamíferos, já possuem a determinação sexual preponderante do tipo XY, né, então, essa evolução do cromossomo sexual, ela foi relativamente recente, do ponto de vista evolutivo das espécies, né, e isso é muito curioso, porque a gente percebe que, dentro dessa evolução, da formação de cromossomos específicos, para essa finalidade, que é a formação de machos ou fêmeas, né, ainda existe uma diferenciação neles, por quê? De uma forma geral, o Y, ele é menor, quando comparado ao X, né, então a gente vê que, apesar dessa diferenciação ter sido recente, ainda foi diferente nelas, né, por quê? O Y aconteceu uma série de deleções neles, e assim como aconteceu deleções no Y, aconteceu mutações altamente específicas nele também, assim como teve mutações específicas no X também, por que eu estou dizendo isso? Porque durante a, a gente observa o cariótipo, né, que é aquele, aquela esquema que evidencia os cromossomos, né, e a gente percebe que lá durante o processo de meiose, né, existe a formação de quiasmas nos cromossomos sexuais? Existem, mas são em pontos altamente específicos, normalmente nas extremidades desses cromossomos sexuais, então naquelas extremidades acontecem, permuta genética, acontecem, na maior contudo, na maior parte desses cromossomos, por ter ocorrido uma série de mutações altamente específicas, ao largo desses vários milênios de evolução, não acontece quiasmas, não acontece o pareamento desses cromossomos, certo? Então, isso é interessante, como foi diferenciando esses cromossomos sexuais ao longo desses tempos todos aí, né, ao longo das eras ou dos eros, né, e isso é tão curioso, né, que a gente vê, por exemplo, aqui, ó, que no caso de fêmeas, né, XX, no caso de macho, XY, né, e é bonita essa heterogeneidade que existe na natureza, né, e é outro caso diferente que acontece, que nós conversamos aqui, que, de uma forma geral, o cromossomo Y, ele é menor do que o X, mas nessa espécie, né, que é o Melandrium album, né, ele acontece o contrário, aconteceu uma série de duplicações e translocações, né, para o cromossomo Y, que o cromossomo Y, ele é maior do que o cromossomo X, né, se não me engano, o Melandrium album, ele foi reconfigurado, né, reclassificado para Silene latifolia, né, se eu tiver errado depois, eu vou até corrigir na descrição aí, e tome cuidado, sempre quando eu comento algum equívoco, pessoal, que é normal, todo ser humano é, eu sempre coloco esses equívocos meus durante a descrição dos vídeos, tá, então é sempre importante você dar uma lida nas descrições, tá bom? Então, Silene latifolia, né, é um novo nome, é uma reclassificação científica do antigo Melandrium album, tá bom? Então vamos lá. Outro aspecto interessante quanto à determinação do sexo acontece tanto em abelhas quanto em vespas, tá, que chama aplodiploidia, né, o sistema aplodiploid. Por quê? Nós falamos de cromossomos específicos, nós, para determinação do sexo, masculino ou feminino, falamos da ocorrência de genes autossômicos relacionados à determinação do sexo. Mas existe um outro caso também, que é quando a ausência de um genoma determina o sexo, né, nesse caso aqui, no caso das abelhas, em foco, né, em voga. Como é que acontece isso em abelhas, pessoal? Olha aqui, ó. Indivíduos do sexo feminino, eles são diploides. Ao passo que indivíduos do sexo masculino, ele é haploide. Então ele possui só uma cópia do seu genoma, enquanto as fêmeas possuem duas cópias, então ele é diploide e o macho haploide. E como que acontece esse processo aí? Esse processo, né, além do teu número de... dos genomas envolvidos, existe um gene responsável pela determinação sexual também, que é o gene CSD. Esses genes CSD já foram identificados de 11 até 19 alelos diferentes desse tipo de gene. E é interessante, né, por quê? Então vamos lá. Se não me engano, é do inglês complementary CSD. Complementary sex determiner. Determiner. Complementary sex determiner. Que ele determina sexualmente aos indivíduos, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. A fêmea, né, como eu disse, ela é diploide. A fêmea, ela é necessariamente, ela é heterozigota para esse gene CSD. Mas existe a possibilidade do macho, né, do macho ser homozigoto para esse tipo de gene. Mas quando ele acontece de ser homozigoto para esse tipo de gene, acontece um destino muito triste para ele, porque ele é utilizado como alimento para a colmeia, né? Então ele, na fase larval, ele já é destruído ali e ele está transformado em alimento para a colmeia. Porque não existem machos haploides, né? Então os machos, eles são, nesse caso aqui, gerados por um processo denominado partenogênese. Então é fêmea originando macho. Então é o denominado processo partenogênese. Então é um processo diferente, né? Então é fêmea originando macho. Então olha aqui, a rainha, o zangão e as operárias. Beleza, pessoal? Então é um processo diferente, né? Que é a ausência de um genoma que confere o sexo masculino nesse caso aí. Ok? Outro assunto interessante nesse capítulo aí que é a existência de seres, de indivíduos denominados ginandromorfos, né? Lembra lá do prefixo lá do inglês, não do inglês, não, prefixo latinho, não, grego, né? Lembra lá das aulas de anatomia vegetal? Você lembra? Ginesceu, androceu, vocês lembram, né? Gin lembra de feminino, andro masculino, morfos forma. Então ginandromorfo tem formas masculinas e femininas num único indivíduo. Olha aqui, por exemplo, na caso de borboletas. Você pode ver aqui, o ginandromorfismo, pessoal, ele pode ser longitudinal ou pode ser transversal também, né? Então olha o caso aqui das borboletas. Olha que interessante. Ela tem metade parte masculina e metade parte feminina, né? Olha os aspectos interessantíssimos que acontecem de ginandromorfia em animais, né? E para nós, em particular da área da agronomia, né? Como nós temos muito contato com animais domésticos, acontece um fato curioso também chamado a vacas maninhas, né? O que que essas vacas seriam essas vacas maninhas, né? Durante o processo de gestação, isso acontece, pessoal, quando acontecer a ocorrência de gêmeos, né? De sexos diferentes. Porque se for gêmeos da geração lá da vaca, né? Macho com macho, não tem problema. Fêmea com fêmea, não tem problema. Mas, contudo, porém, entretanto, nada obstante todavia, se acontecer de ter um macho e uma fêmea durante a gestação, aí acontece o problema que é essa vaca maninha. Então, o que acontece aí? O macho, né? Como o testículo dele forma antes do ovário, no caso das fêmeas, né? O hormônio masculino, que é a testosterona, ele passa através do vaso sanguíneo e chega na outra placenta, né? Porque as placentas estão interligadas pelos fechos vasculares sanguíneos e então passa do macho para a fêmea. E no que o testosterona chega na fêmea, vai alterar a formação do aparelho genético feminino, né? Então, você pode ter vulvas com aspectos diferentes ou não formadas, né? E uma série de outros problemas da formação do ovário, por exemplo, do útero, que impede desta fêmea ser fértil, né? Então, por isso que se chama de vacas maninhas, porque são fêmeas estéreis na sua maior parte. Raras são situações, pessoal, em que essas fêmeas são férteis, tá? 99% delas são inférteis por causa desse problema que aconteceu durante a gestação lá no útero da vaca, né? Quando estavam os dois gêmeos sendo originados ali, durante o processo de embriogênese. Beleza, pessoal? Então, são casos que acontecem de vacas maninhas, que é um exemplo de ginandromorfia. E aí, também existe a determinação sexual em plantas, como já comentamos. Existem plantas que possuem cromossomos sexuais específicos? Sim. São raras? Sim, são raras, mas existem. Nós já comentamos aí. Qual que é o caso que nós comentamos lá no início da aula? Que tinha o sistema XY, você lembra? O lúpulo e o cânion. Lembra que a gente comentou lá, naquele sistema lá? O XY? Então, isso é quando tem cromossomo sexual, que é raro de acontecer, porque a maior parte das plantas, os genes relacionados ao sexo estão dispersos nos autossomos. Então, não existe um cromossomo sexual. E isso configura uma gama muito ampla de formação floral nessas plantas. Por quê? Olha aqui, temos plantas dióicas, monóicas, genóica, andromonóica, hermafrodita, andróico e trimonóico. Nós temos só aqui alguns tipos e, curiosamente, a maior parte deles, eu peguei só uma espécie aqui, mas eu poderia citar vários outros, em pepino. Olha como é curiosíssimo. Vamos começar com a dióica. dióica é quando a planta é macho ou fêmea. Macho ou fêmea é como acontece em nós. Ou você é macho ou você é fêmea. Então, o que acontece nesse aspecto aí? Existem plantas assim também. O kiwi, por exemplo. Macho, fêmea. Outro tipo também, a araucária. Macho, fêmea. Mamão. Mamão tem o macho, tem a fêmea, mas também pode ter outro tipo, que seria a hermafrodita. Então, existem plantas que são dióicas. É interessante, se não me engano, canábis sativa também é outro tipo de dióica. Mas olha o caso do pepino, que doideira. Poderia citar outras plantas aí. Mas vamos pegar os pepinos, que o pepino tem vários tipos. Tem o monóico e todos aqui abaixo aqui. Olha o tipo monóico que acontece no pepino. No tipo monóico, a gente percebe que as flores masculinas se apresentam primeiramente na base e depois lá no ápice aparecem as flores femininas. Esse seria o tipo monóico no pepino. No tipo genóico no pepino, aparece somente do tipo de flores femininas. Genóico, lembre-se, genesseu, lembre-se, flores femininas. Se tem somente o tipo feminino, obviamente tem o androico, que seria só os tipos masculinos. Mas também tem outro tipo, que é o andromonóico. Começa com a fluorescência com flores masculinas, depois começam a surgir flores do tipo hermafrodita. Então ele é andromonóico. Olha que curioso. Depois nós temos o tipo hermafrodita, que tem desde a sua base até no ápice, o tipo de flores hermafrodita. O que é uma flor hermafrodita? Para quem não sabe, pessoal, é uma flor que tem na sua estrutura floral tanto o aparelho masculino quanto o aparelho feminino. Tá bom? O outro tipo é o androico, nós já falamos. E o último tipo aqui, o trimonóico. Ela começa com flores masculinas, tá vendo aqui? E depois começa com a hermafrodita, e da hermafrodita termina com o tipo feminino. Então olha como que no pepino, uma única espécie, nós temos composições florais diferentes, né? Então isso é muito interessante. Ah, mas existem outros tipos que você pode citar também de composição de floral em planas? Lógico, pode citar vários. Vamos citar algumas aqui de grandes culturas. Monóica. O milho. O milho é um tipo de uma planta monóica. Por que uma planta monóica? Ela tem os dois sexos na mesma planta, porém em locais diferentes. Lá em espiga, você tem o estilo estigma, que seria a inflorescência feminina, né? E lá em cima nós temos o pendão, que é a inflorescência masculina. Então, portanto, lá em cima produz grão de pólen, lá embaixo produz o saco embrionário. Depois que o grão de pólen cai lá no saco embrionário, fertiliza, forma-se, portanto, o grão. O grão do milho tem o embrião, que é diploide, e nós temos o endosperma, que ele é triploide, né? Que acontece a dupla fertilização, que nós já comentamos isso lá no capítulo 4, né? Que é a organização do material genético nos seres vivos. Quem tiver uma dúvida, já tem essa aula no canal aí, beleza? E outro tipo aí, só para não alongar demais a aula, né? Estou vendo o tempo de aula que já tem 40 menos de aula. Um tipo hermafrodita aí, uma grande cultura hermafrodita. A soja, por exemplo, a soja é uma grande cultura que a sua flor, ela é hermafrodita. Então, na hora que você estiver fazendo a sua fertilização no melhoramento genético, por exemplo, você tem que ir lá, antes de acontecer a antese, que é a abertura floral, você tem que fazer um corte lá nas séculas, nas pétalas, retirar o aparelho masculino, depois você cruzar somente com outro pólen. lá na flor que você deseja para fazer hibridação. Então, é uma flor, para quem trabalha com esse tipo de melhoramento, é um processo muito delicado que deve ser feito também. Não que no milho não seja delicado, mas na soja tem que ter uma delicadeza maior quando comparado com o melhoramento do milho, certo? E por ter, no caso da soja, que eu estou comentando a soja, ser uma flor hermafrodita, aconteceu algo particular nela. Flores hermafroditas podem acontecer o processo de fertilização antes da antese, que isso é muito interessante. Por quê? Porque isso favorece um mecanismo de autofecundação. Esse evento que acontece a fertilização antes da antese, que é a abertura floral, é chamado de cleistogamia, tá, pessoal? cleistogamia que acontece em sódio. Mas a gente vai falar em maiores detalhes lá no melhoramento genético, tá? Eu só peguei um gancho aqui para a gente ver que está tudo relacionado com as nossas disciplinas. Beleza? Então, continuemos. E o último tópico desse assunto aí, desse livro, pelo menos desse capítulo, é intitulado Hereditariedade em Relação ao Sexo. Por quê? Porque até então nós estamos falando da determinação do sexo em si, masculino e feminino. Agora nós vamos falar do tipo de herança que está relacionado a esse tipo de transmissão de características, né? Então, nós temos três tipos, basicamente, que é a herança ligada ao sexo, a herança influenciada pelo sexo, ou a herança limitada pelo sexo, tá bom? Então, vamos ver cada uma delas aí. Então, a herança ligada ao cromossomo sexual, a herança ligada ao sexo, né? Vamos pegar o caso que acontece aí em galinhas e galos, tá bom? Como nós já comentamos que a maior parte das aves, o sistema que predomina é o sistema ZW, eles recordam, né? Então, olha aqui, como é herança ligada ao sexo, quer dizer que nós vamos estudar genes ligados aos cromossomos sexuais, tá bom? Então, nesse caso em particular aí, nós estamos vendo um gene, o gene B, que tem duas formas alérgicas, que tem o gene Bzão e o gene Bzinha, o alelo, melhor dizendo, o alelo Bzão e o alelo Bzinha, mas o gene é o gene B. E o gene B está relacionado com qual tipo de característica, qual fenótipo, né? Nós vamos evidenciar aí. que seria esse fenótipo chamado barrado. Por quê? Toda vez que ele for Bzão traço, ele é denominado barrado. Quando ele for Bzinho, Bzinho, ele é denominado não barrado. Ok? Então, vamos lá. A fêmea, nesse caso aqui, ela é ZW, porque ela é, ela possui dois cromossomos diferentes, né? Então, ela é heterogamética, só recordando, é heterogamética, e o macho é ZZ, portanto, ele é homogamético. Então, ligado, ou seja, está lá no cromossomo sexual. Qual cromossomo? O Z, tá? Então, a fêmea, ela possui uma forma alélica Bzão, então, enquanto o macho possui duas formas alélicas Bzinho. percebam que a fêmea, ela possui só uma cópia do Bzão, porque, afinal de contas, ela possui só um cromossomo Z. Dessa forma, ela é chamada de M-zigota, M-zigota, porque possui somente uma única cópia. Ok? Então, continuemos. Olha aqui, a fêmea, então, ZW, o macho Zzão, Zzão. Mas, o Z possui o gene, o alelo, melhor, Bzão, ao passo que o macho possui dois alelos, um Bzinho no cromossomo Z, e o outro Bzinho, outro alelo Bzinho, no outro cromossomo Z. Ok? Olha que curioso, o macho, ele era não barrado, né? Então, a gente está vendo a galinha carijó, né? E a fêmea, ela era barrada, ela era barrada. Olha o que aconteceu, minha gente. A fêmea barrada passa o seu fenótipo para o filho, ao passo que o macho não barrado passa o seu fenótipo para a filha. E por ter essa inversão de fenótipos nós chamamos esse tipo de herança ligado ao sexo ou ligado aos cromossomos sexuais também denominada herança do tipo Zig Zag porque o fenótipo da mãe passa para o filho e o fenótipo do pai passa para a filha. Houve uma inversão dos fenótipos. Os pais inverteram os fenótipos lá na F1. Então, herança Zig Zag. Ok? Ah, mas lá na F2 aparece uma mistureba total. Lógico, porque na F2 é o máximo da segregação fenotípica. Então, lá vai aparecer todos os tipos de fenótipos, tanto no macho quanto na fêmea. Mas nós vamos visualizar a herança do tipo Zig Zag é justamente na geração F1. Beleza, pessoal? Ficou claro? Então, esse é um tipo de herança ligada ao sexo. Outro tipo de herança que é a herança influenciada pelo sexo. Percebam que o nome mudou. Não sei se vocês repararam aqui. Vou botar um slide aqui, dois slides, só para vocês verem um detalhe aqui. Herança ligada e herança influenciada e limitada. Ligada, ela está ligada, está dentro do cromossomo sexual. Agora, quando fala influenciada e limitada, ela não está relacionada diretamente ao cromossomo sexual. Então, viu a diferença? No primeiro está ligado ao cromossomo sexual. Ao passo das duas de baixo estão relacionadas a genes nos autossomos, mas estão diretamente relacionados com a manifestação do fenótipo de acordo com o sexo. Interessante, não é? Então, a herança influenciada e herança limitada estão relacionados a genes autossômicos. Beleza? Enquanto a primeira está relacionada a genes nos próprios cromossomos sexuais. Agora, só pegar essa ressalva aqui, vamos voltar lá na herança influenciada pelo sexo. perceba uma coisa aí, essa raça de leite é chamada de Ayrshire. Essa raça escocesa de origem escocesa, Ayrshire, ela é muito curiosa porque a pelagem desse animal pode ser desde uma colorada a caju, que seria um vermelho mais intenso, quase um marrom, e um vermelho e branco, que seria um vermelho mais claro com o branco. Olha o que acontece aqui, pessoal. Se o indivíduo ele é homozigoto para o alelo emão 1, ou seja, emão 1, emão 1, emão 1, emão 1, como que é a cor da sua pelagem? É a caju. Ok? Agora vamos para o outro extremo. Se ele for homozigoto para o alelo emão 2, emão 2, emão 2, emão 2, emão 2, vermelho, branco, vermelho e branco. Só que tem um pequeno detalhe. Nessa primeira coluna aqui, nós temos os machos, enquanto nessa segunda coluna nós temos as fêmeas. Beleza? Então percebam que independente do sexo aqui, nessa linha, ele será a caju. Independente do sexo se ele é macho ou fêmea, ele vai ser vermelho e branco. Se for homozigoto para emão 2, emão 2. agora, olhem o heterozigoto. Se ele for macho, emão 1, emão 2, ele vai ser a caju. Se ele for uma fêmea, emão 1, emão 2, portanto, heterozigoto, ele vai ser vermelho e branco. Então, na herança influenciada pelo sexo, nós vamos perceber a sua manifestação é justamente no indivíduo heterozigoto. porque nos heterozigotos eles vão se manifestar de uma forma diferente. Se ele for heterozigoto no macho, é a caju. Heterozigoto na fêmea, vermelho e branco. Então, somente identifico na influenciada pelo sexo justamente nos heterozigotos. Ficou claro então, pessoal? Então, aqui, na primeira coluna machos, na segunda coluna fêmeas, na linha nós temos os genótipos, M1, 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 M2, e na terceira linha M2, M2. Beleza, pessoal? Ficou claro? Qualquer dúvida se pergunta aí nos comentários ou no WhatsApp. E o último tipo de herança que nós temos seria a herança limitada pelo sexo. O próprio nome já te ajuda a entender de criatura. Limite, está botando limite, não manifesta, porque o sexo está te limitando a manifestar. Então, olha aí, vamos pensar, exemplos claros, o macho produz leite. Você já viu algum boi produzindo leite? Eu nunca vi. Boi produzindo leite, eu nunca vi. Se você está tirando leite de boi, tome cuidado, que não é leite que você está tomando, não, é outra coisa, tome cuidado. Olha aí, agora se o galo, você já viu o galo produzindo ovo? Eu nunca vi. Então, não existe isso. Boi não produz leite e galo não produz ovo. Mas, porém, contudo, porém, entretanto, todavia, nada obstante, nós fazemos melhoramento genético de bovinos, né, e de galos e galinhas, né, objetivando essa característica, produção de leite e produção de ovos? Sim. Como que você avalia? Você sabe que um boi, ele não produz leite, mas, você sabe se ele é um bom reprodutor para essa característica? Através do desempenho médio da produção de leite de suas filhas. Da mesma forma, o galo, você sabe se ele é um bom reprodutor, um bom gerador de galinhas produtoras de ovos devido a produção, o comportamento médio de produção de ovos de suas filhas, né, então olha que interessante, apesar do macho não produzir leite e apesar do galo não produzir ovos, ambos carregam alelos responsáveis por essas características, né, então, o sexo masculino, nesse caso, essas outras situações, impedem a manifestação do, dessa característica, seria a produção de leite e a produção de ovos. Beleza, pessoal? Ficou claro, então? Quando é limitada pelo sexo, o sexo limita a manifestação daquele fenótipo, daquela característica. Ok? Ficou claro? Pessoal, então é isso aí, ó. Essa aula, eu tentei sintetizar o máximo que eu pude no livro, né, porque tem mais informações, tem outras literaturas anexas aí, né, mas, se vocês entenderem isso daí pra mim, já é o suficiente. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato aí, às vezes eu demoro pra responder, mas eu tento responder tudo, porque é muito, são muitos estudantes que mandam mensagens aí de outras disciplinas, além da, da, de genética que a gente possui aí, que é de bioquímica, né, a de biotecnologia, sempre tento responder o mais rápido possível, né? E se eu esquecer de responder alguém, por favor, manda de novo a mensagem, não tem problema nenhum não, tá? No mais, é isso daí, se, qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tchau, tchau.